Gente, olha esse lugar, olha o tipo desse lugar, cheio de pedras, aqui na verdade é uma ponte, uma ponte, e aqui embaixo da ponte, olha que lugar sinistro, olha que assustador. Meu Deus, é de dar medo. E aqui embaixo. Olha só. Olha que assustador. Gente do céu. Olha. Meu Deus. Olha isso. Agora eu vou embora. Ai. 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 Ai, subida. Meu Deus. Tchau.